Agora a mulherada tá me chamando de miro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Já sabe quem é, né? Tá demais, hein? 7WT, a máquina de kids Vem comigo! Na observação, ajustei a visão Eu flagrei a novinha batendo o bumbum no chão Quando ela passa e rebola eu deliro Eu miro e atiro Quando ela passa e rebola eu deliro Eu miro e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro Eu miro no bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Miro, miro, miro Eu miro no bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Já sabe quem é, né? Tá demais, hein? 7WT, a máquina de kids Vem comigo! Na observação, ajustei a visão Eu flagrei a novinha batendo o bumbum no chão Quando ela passa e rebola Eu deliro, eu miro e atiro Quando ela passa e rebola Eu deliro, eu miro e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, miro, miro Eu miro no bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Miro, miro, miro Eu miro no bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Miro, 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 miro No bumbum e atiro Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Avisa pras novinhas que hoje eu tô no perigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto